Você sabe o que é um cabelo Pantene? Cabelo ruivo, loiro, cabelo castanho, cabelo preto, colorido, enchiado, cabelo liso, crespo ou enrolado. O cabelo Pantene nunca é um só. São infinitas possibilidades. Cabeças cheias de significado que desafiam o dicionário. Acreditam na vaidade com liberdade e na liberdade para ter vaidade. Um cabelo Pantene é livre para ser lindo. Seja glam, seja casual, seja o seu próprio sonho de uma noite de verão. Mude, não mude, amadureça, cresça forte com os fios na cabeça. O cabelo Pantene é a sua marca. Impressão digital é a nossa melhor versão de todos os lados. Um cabelo Pantene faz verão, faz carnaval, faz selfie, faz amigas. Um cabelo Pantene nunca está sozinho. Estamos em todos os lugares. Você sabe o que é um cabelo Pantene. Isso 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 é um cabelo Pantene. Oh, 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 oh.